Pai, tô aqui pra dizer que valeu, olha o quanto o seu filho cresceu, pai olha o seu sonho aqui. Filho, eu às vezes nem sei se mereço, mesmo assim todo dia agradeço, a magia de te ver sorrir. Pai, tô deixando de ser um menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar. Filho, não importa onde o destino vai, saiba que o meu amor de pai sempre irá te acompanhar. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho.